Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, é o seguinte, vou dar uma corredinha aqui, calma aí, a parada é o seguinte, mano, estou dando aquela caminhadinha assim, tá ligado, de manhãzinha, caminhada não, é aquele piquezinho, par, para poder dar aquela esticada durante o dia, porque hoje o dia vai ser esticada, hein mano, a gente vai ter que ir, ir atrás de mais pessoas, para dar aquela contratada, né, tá ligado, para poder pegar os leitinhos ali, casaca, estou ficando muito gorda, tem o caminhão ali atrás, que eu não sei de quem é, a gente vai dar uma olhada nisso, aí, pronto, conseguimos aqui, deixa eu só dar uma alongada aqui, só para terminar aqui de aquecer, aqui ó, aí caralho, porra, agora sim, ó, 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 como é que está o físico, ó, caralho, quem é que vai vir mexer aqui, mano, deixa aquele careca vim atrás agora, deixa ele vir aqui, mano, ó, ó, como é que a gente está, se liga, não pega nós não, porra, que careca ali não aguenta não, vai, vambora, vambora que a gente tem que trocar de roupa aqui agora, tranquilos, interfone, um, até que vem de casa da corridinha, ó, na corridinha até chegar aqui no local, pá, pronto, terminou de aquecer, vamos botar aqui a roupa do leite, né, mano, como a gente tem que ir lá para a cidade, eu vejo que eu estou sem carro aqui, né, esqueci de trazer meu carro, carrinho novo, pá, tá ligado, meu carrinho novo, vou ter que chamar o Uber, é um táxi aqui, mano, não tem, vai, aí, táxi a caminho, vai, olha só, tem táxi, mano, porra, na hora que a gente chama, já, tu, aceita, aqui, tem um caminhão aqui atrás, aqui, eu chamei um mecânico, só que, é, eu estou de mecânico, ah, rapaz, tive uma brilhante ideia, a gente vai tirar esse caminhão daqui, ah, não tem como, vocês lembram que aquele dia o cara tentou tirar esse caminhão e não conseguiu passar lá? Ah, ele levanta, então ele não consegue passar lá, mano, a não ser que a gente consiga passar aqui com ele, será que a gente consegue passar com ele aqui? Eu acho que dá, hein, velho, eu vou tentar tirar esse caminhão daqui, velho, vou tentar tirar ele daqui, senão vai atrapalhar o pessoal que vai trampar aqui, tá ligado? A gente tira esse caminhão daqui logo, deixa só o cara vir aqui me pegar, pronto, o cara aceitou de novo o pedido, tranquilo, O cara deve ter feito alguma coisa lá e cancelou agora, eu vou esperar ele chegar aqui, que a gente vai lá na garagem, ah, ele ali já, ué, carai, o cara rápido, hein, mano, opa, tranquilo? Foi esse aí que pediu o táxi? Exatamente, irmão, vamos ali na cidade, ali na garagem comunitária, tem uma balinha, um refri, uma coca-cola, chips, uma jujuba, Ah, pode pegar aí, tem uns mentos aí atrás, pode pegar Tem mentos aqui, deixa eu ver Opa, ah É, no meio dos bancos aí, ó Tranquilo, tranquilo Porra nenhuma aqui, tiozão, tá mentirando, né? Aqui, se for confiar, que é o melhor táxi da cidade aqui, viu? Boa, eu quero ver, tem que chegar lá inteiro, hein Porque ultimamente aí o pessoal não chega inteiro não, lá no destino Ah, aqui é ex-piloto de fuga, rapaz Ah, aí sim, mano, ex-piloto de fuga dá pra confiar, mano Por que que você é ex-piloto de fuga? O que aconteceu com o seu carro? Ah, deixei esse rumo aí dessa vida, né? Entendi É só assim, ah, porra, parar de virar fuga, vou virar taxista, é isso aí, mano Parabéns, parabéns, parabéns pela mudança Pensou muito bem Fui para a reabilitação Piloto de fuga anônimo Exatamente Eita, mano, isso é uma travada E quanto é que ficou a viagem, irmão? Tá no seu destino Dá 300 reais Cara, que táxi caro É por isso que o pessoal usa Uber, mano, se a gente ficar esperto aí Deixa eu enviar o dinheiro É só uma viagem de qualidade, com mentos Tranquilo, tranquilo Muito obrigado aí, irmão Obrigado, viu? Até um bom dia Um bom dia pro senhor Vou fazer o seguinte, mano Deixa eu pegar aqui, meu Quem é esse tio aí? O cara vai fechando assim Pá Deixa, deixa ele trozar que vai tomar na testa Olha só esse motão aqui, mano Nossa senhora, a gente tem que pegar essa moto, velho Essa moto é muito top, velho Aí, irmão, você conhece o dono dessa moto aqui, irmão? Não, cara, achei que eu ia ter mais Se eu já tava ela aí, mano Ah, pode crer, pode crer Tirado até agora Ah, tranquilo, tranquilo Caralho, você viu ali o dono tá Eu vou pegar meu carro novo Deixa eu ver com os possuídos Porque a gente não tá trampando, né? Cadê? O Hyundai Veloster Tem que usar, né, velho? Se não Deixa eu virar aqui Olha só esse carro é muito top Vamos fazer o seguinte Vamos lá pegar o... Pegar o guincho Vou tirar aquele caminhão de lá, mano A gente vai ter que tentar tirar aquele caminhão Que marcação é essa? Ah, é o radar, mano Que loucura Oi, aquele motão ali Que tá todo mundo tendo Olha aquilo ali Tem outro ali Pô, vamos dar uma olhada Quanto que é com esse motão primeiro Calma aí Pô, aquele motão ali É um motão, né De respeito aquele motão, velho É, logo aqui do lado mesmo Dependendo do valor É, a gente já pegou aqui A gente precisa trocar de moto, né Mas aquela XT lá Pelo amor, né, tio Aquela XT lá Ah, eu dei a... Eu dei a mexida no carro Agora ele já tá novinho, né Que é o último vídeo O cara lá bateu na porcaria, né Estamos com 913 mil Tô esperando o... O segurança também entrar Vou pegar o dinheiro com ele Tem que pagar ele também É... Aqui é carro Deixa eu ver aqui Visualizar Aqui, ó Visualizar Não é carro isso aqui, né BMW Acho que é essa aqui, ó Deixa eu ver Tá, porra Essa é BMW Não é essa É essa Olha elas aqui, mano Caraca 88 mil, mano Não tem um cara não, hein Vamos ver a primeira pessoa dela Olha só, mano Caralho Não tem velocímetro, não Vocês estão vendo Como é que o cara sabe A velocidade que ele tá, mano Cadê? Não tem Ixi Gay, o que vocês acham? Deixa nos comentários Eu compro ou não Essa moto aqui, ó Eu compro ou não? Deixa aí Vocês tem que decidir, mano Eu acho que vale a pena Comprar esse motão aqui Olha isso Olha o tamanzão, velho Deixa eu ver essa aqui Ah, essa aqui é padrão, né? Todo mundo... Já viu Mas aquela ali é top Vou deixar com vocês, mano Vocês decidem aí Bota um ali Responsa Vamos pegar nosso Velocity aqui Que também é um carrão Agora a gente vai lá na sede do mecânico Pra poder pegar o... Mano, ó É tenso, mano A qualidade deve estar mais ou menos ruim pra vocês aí Não é culpa minha, mano É essa porra desse clima de névoa aqui, velho Isso que quebra Pra quem faz vídeo, mano Isso aqui é... Tinha que tirar, mano Ninguém gosta disso aqui no GTA, mano Pessoa gosta de sol e chuva e noite, velho Acabou Não precisa de névoa, mano Névoa, porra Névoa, mano Isso aqui é raro aparecer, mano E aqui tem toda hora Já até passei de local Rapaz, eu achei um esconderijo top aqui Eu vou mostrar com o caminhão Acho que o caminhão dá Porque esse carro aqui é muito rebaixado Ah, não Eu vou mostrar, não Porque se não Já tô até pensando aqui numa coisa Deixa aqui Deixa eu dar um save nesse carro aqui Só que eu não posso deixar trancado, mano Isso que é foda Os caras não conseguem arrumar isso aqui, mano Deixa eu vir aqui É... Aluguel É o guincho 2, né Preciso alugar? É ele mesmo Vou tirar aquele caminhão de lá Ou o nome chama Toyones Toyones De retirazione de caminhones Duvido se eu não vou tirar aqui da minha, mano Rapaz, tem um cara solitário ali Alguém quer ser meu amigo? O cara meteu no Twitter ali, mano Que isso, mano Vocês tem que... Saí um pouquinho da... Saí pra ir pra escola Pra... Escola que é esse local, tio Olha só Eu fui longe pra caramba Esqueci que dava pra tirar o caminhão ali, velho Nossa Tem uma garagem ali agora Dá pra tirar o caminhão ali Perto da minha casa, velho Nossa senhora Que animal, hein Não, o importante é a gente tirar aquele coisa de lá O que é isso aqui? Ah, mano Vamo lá, vamo ver primeiro o que aqui é A gente tá de mecânico mesmo, né, velho Vamo lá ver Alguém tá chamando Ou é esse Eu não sei, mano Quem é que chamou aí, irmão? Opa, opa, opa É o... É o Audi ali O Audi ali O Audi ali O Audi Então calma aí, calma aí O carro do palhaço, mano Que porra é essa, tio? Belo carro, palhaço O que aconteceu com esse Audi aqui, mano? Vamo ver essa parada aqui, tio Não, eu tava mexendo no celular, pô Tava mexendo no celular Os caras bateram, velho Bateu onde? Bateu onde, pô? O carro tá inteiro, porra Não tô vendo nada aqui Bateu aqui, mano Bateu aqui Aqui tá tudo batido aqui, ó Aqui, ó Bateu Ah, sim, sim Tá meio amassado aqui mesmo, mano Amassado É, mas... Deixa eu ver aqui Não, já chamei O carro aí é um Audi não É caro esse carro aí, pô Não, capaz É um cavalo, pô Não, não, mano Isso aqui é um... É um BMW 4.8 Palhaço que era esse aí Pô, mano Vai consertar o carro, não, caralho Uma vaga Ó, meu irmão Você quer fazer meu trampo aqui? Pra que você me chamou? Ah, uma vaga E você vem falar só comigo Sim, mano É só você esperar Tá com pressa, pô Faz um curso Caralho Caralho Caralho, a pressa dele é caro, hein Pô Vai, vai... É caro, vai ser o que... Calma, mano Realmente aqui tem um amassadinho aqui, mano Deixa eu dar só... Olhadinha direito aqui Calma aí Só um segundo aqui Partelinho de ouro Exatamente, né, mano Tem que sempre carregar, né Pô, mano Vai com o carro aqui no martelinho Ô, meu irmão Você quer fazer meu trampo? A que você me chamou, velho? Que puta Já ficou top aqui Calma aí Vai ficar um pouco melhor agora Isso aqui é a solda mágica, mano Pra ficar melhor, é só vender Ah, mas vender carro batido Compre por ele Leilão é batido, velho E aí, ficou bom ou não ficou? Ficou? Quanto que deu aí, parceiro? Pra você que é um cara gente boa Ficou R$2,500, mano Eu ia cobrar uns 10 pau desse cara Mas ele nem ia pagar, não Aí ia dar problema Tem que ir lá retirar aquela porra Daquele caminhão de lá Valeu, irmão Valeu É nóis Bora, bora lá na praça Lá na praça Ó, bora lá tirar aquela porcaria Tá, ganhamos R$2,500 ali Cara chato, né? O cara quer fazer meu trampo ali, né? Porra, pra que que me chamou então? Ali já teve uma batida Aí, chegamos aqui no localzinho Opa No localzinho, né? Minha fazendinha Vamos tirar aquele caminhãozão de lá Esse carro aqui vai atrapalhar nós, né? Vou ter que tirar esses carros aqui Tudo da frente Iaiaiaia Tiraram o caminhão lá, mano Tem um carro lá no fundo, ó Quem é aquele cara lá, tio? Já vou, lá vou Já vou pranchar logo Não vai sair não, irmão Você não vai sair daqui não, tio Vou chamar a polícia O exército, cadê? Chamei as duas polícias, mano Não tem nenhuma, quer ver? Cadê o cara? O cara vazou, mano Não sei nem por onde que esse cara passou, tio Cara, é por onde que esse cara saiu, velho Eu nem vi Tá, vou deixar aqui O carrinho Vou ficar com a arma na mão aqui Só pra garantir, né? O cara sumiu, velho Conseguiram sumir Que eu não sei como Mas sumiu Pelo menos era um carro só que eu vi, né? Vou deixar ali Quê? Cadê meu caminhão, mano? Ah, qual é, mano? Aí não, aí não Aí já é sacanagem, velho Aí já é sacanagem Cadê o caminhão que tava aqui, velho? Que porra é essa, mano? O cara não sumiu do nada, velho Porra, não vou meter Vou pegar esse carro aqui Que se dane, mano Deixa ali o caminhão Entrou um cara ali Que eu não reconheço Calma Não entrou do nada Vamos ver o que ele vai fazer Vamos ver o que ele vai fazer Acho que ele não viu que sou eu não Tá ligado? Tem um carro diferente Ó, entrando todo mundo Sem falar nada Vamos ver o que vai dar isso aqui Se liga, se liga, se liga Ó, vamos ver Vamos ver Vamos ver onde ele vai Não foi pra cá Cadê o outro? Sumiu Tem um ali Demorou Vamos ver Já tô com a minha aqui pronta já Entrou mais um Eu vou verificar todos aqui agora Boa tarde, boa tarde Boa tarde Boa tarde Eita Vamos pegando leite aí Cadê a permissão de vocês aqui Pra tá pegando leite Ué, eu tenho Tô com uma roupa diferente, né Sua amigo do Eu não tenho não Seu Rafael aí Tava Virando segurança, né Só que daí Só que daí O seu Rafael Deu uma saída Aí A gente foi fazer uma trilha, né Ele tava vendo aí Pra pegar como segurança Foi, foi Só pegar isso aí, ó Passou o RG Tirar a foto Menor de idade, mano Aí ia ficar difícil, hein Nice Foi porque Isso aí foi Na hora que foi fazer A minha identidade A mulher errou Na hora de escrever Ah, tá, mano Já ia recusar Mas eu vou mais isso aí Demorou Quem foi que passou O dinheiro aqui, mano Eu não vi Botaram o dinheiro No meu bolso Aqui agora Quem foi? Eu tava de costa aqui Eu sei dinheiro Seu Tonho Eu vou Lá dar uma trocada De roupa Depois eu volto aí Pra gente conversar Você vai tá aí? Vou Vou botar por aqui, mano Depois Depois a gente conversa Sobre essa parada Alguém passou 100 mil, mano Algum desses caras Não foi aquele de 15 Eu não sei se foi esse Ou um daqueles dois Agora eu tenho que descobrir Quem passou esse dinheiro Isso aqui é foda Do nada Os caras passam dinheiro Assim, velho Isso fode, mano Aí chegamos aqui Agora sim Aqui dá pra pegar também Você liga Alugar Ixi, dois Pronto Do lado da casa Aqui, mano Agora vamos guinchar Aquele caminhão de lá Agora sim Agora a gente guincha Mas se a gente chegar lá E aquele caminhão sumiu Mano Eu vou ficar Dudo, velho Puta que pá Esse caminhão já tá me dando raiva Já, velho Tem meia hora já Que eu tô tentando tirar esse caminhão Chegando aqui Tranquilão Tranquilão Aí Agora vamos descer Será que vai sair daqui? Vamos ver, hein Olha a câmera que fica, mano Olha a distância que fica Com a câmera Acho que a gente consegue Nossa, vai ser difícil passar aqui Hum, já soltou Não sei o que tem nesse guincho, mano O bicho demora Ele solta Olha, ele solta, mano Essa já é foda, velho Vai dar um tampo isso aqui Pra tirar esse caminhão Meu Deus do céu, mano Vocês não estão entendendo Como que tá difícil fazer isso aqui, velho Ah, Serquim Depois eu conserto você, velho Hum Ó, acho que a gente consegue, hein Olha isso, mano Acho que agora tá indo Aí, porra Aê Conseguimos, tio Aí, ó Poucos conseguem Aquele dia o cara não conseguiu, mano Agora nós sim, ó Será que a gente meter uma acelerada aqui? Ele vai? Olha, esse aqui é o máximo que eu consigo, velho Nossa senhora Agora sim, mano Tirando o caminhãozão daqui, ó Ajuda aqui Vem com o guincho Não, não dá não, irmão No momento não dá Sobe e sobe Estou retirando o caminhão da minha propriedade Estou tranquilão E ainda não sei o que eu vou fazer com aquele dinheiro ali, mano Não sei Acho que eu vou fazer o pagamento lá do cara logo, né Adiantar os 100 mil É foda Esse aí eu odeio isso, mano Você não sabe como é que eu odeio Ficar passando essa porra esse dinheiro, velho Opa, opa, opa Caminhão desgovernado Calma, calma, calma Vamos baixar aqui Levanta Baixa Ah, tem a Ferrari ainda Que a gente vê lá, né Se a gente vai pegar ou não Vambora, vambora Prendeu, prendeu de novo Prendeu de novo Vambora Vamos ver Onde que a gente vai conseguir deixar? Eu acho que eu não vou conseguir levar ele Vou levar até aquela oficina ali, tá ligado? Aquela base da mecânica ali Aí eu deixo ali, mano Depois eu tento levar pra outro lugar É o lugar mais perto que tem Vai passar nesse buraco aqui, já era, mano Valeu, ó Ih, caramba, hein Ainda bem que ele ficou paradinho ali Ah, mano Eu não sei o que tá acontecendo aqui, não, velho Tô uns 5 minutos parado aqui Essa porcaria não prende, velho Ela fica soltando Ó, solta Ah, que ajuda o caralho Ai, mano, eu tô puto já Que eu não consigo guinchar essa porra aqui Você quer que me enxame pra outra coisa? Aí, na real Vou tacar esse troço aqui pra cima Que se dane, velho Ah, mano Na real Vou deixar esse caminhão aí, velho Eu não tô conseguindo não, velho O bicho não vai de jeito nenhum, bicho Ó, solta Não sei o que tem que ter alguém lá De... Ah, arra pra cá do caramba Bom Deu pra tirar aqui Eu vou deixar ele em cima da grama ali Pelo menos pra não atrapalhar ninguém Calma aí Vamos ver se a gente consegue Não, a gente não vai conseguir Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o likezão Valeu, falou E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo